E o programa Brasil em Pauta entrevistou hoje o Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana. O secretário explicou o processo de universalização do cartão de pagamento de defesa civil distribuído para estados e municípios em situação de emergência ou de calamidade pública e as ações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais, Senad, para evitar que a população corra riscos durante desastres naturais. Nós trabalhamos num simulado com comunidades que estão em área de risco e que necessariamente precisam de orientação técnica e de um entrosamento muito grande com a defesa civil nacional. Porque o alerta que é emitido aqui de Brasília, ele vai para a defesa civil do estado e para a defesa civil do município, informando que determinada área de risco em determinado município, em determinado estado, atingiu limites que são considerados graves para que a gente possa fazer retirada de populações de área de risco. Para isso, nós precisamos estar muito afinados com a comunidade local, ela precisa estar treinada, nós precisamos identificar lideranças comunitárias que possam ajudar o trabalho de retirada das pessoas. Enfim, há um procedimento muito complexo, mas que é feito de forma segura. Hoje, nós temos já mapeado pelo governo federal mais de 56 municípios com área de risco, mapeamento geológico, e vamos atingir aí a meta dos primeiros 250 e até mil municípios para que a gente possa ter essa relação com estados e municípios mais próximos. Humberto Viana lembrou que as prefeituras precisam se cadastrar para receber o cartão de pagamento de defesa civil. As informações estão disponíveis na internet, no endereço que aparece na tela.